Repete aqui pra mim pra eu não passar a informação errada. Parece que derrubaram o Instagram da Lei de Ellen. Certo, a informação que acabou de chegar aqui pra gente, a gente vai apurar essa informação ainda, é acabaram de derrubar o Instagram da Lei de Ellen. E o porquê? A gente viu essa movimentação ontem nas redes sociais, né? Vamos derrubar o Instagram da Lei de Ellen. E como que se faz isso? É só uma enxurrada de denúncias coletiva? Um milhão de pessoas denunciando. O Instagram até entendeu o que tá acontecendo, porquê. Ele vai dar uma bala. Se tá todo mundo denunciando, aconteceu algo grave. Derruba a conta e depois a gente averigua. Essa conta é recuperável, existe todo um trâmite. O trâmite é fácil. Derrubaram a conta da Lei de Ellen. Gente, mas na verdade ontem eu vi o pessoal querendo até derrubar a conta da advogada dela, que era a Carol Novas, né? Que também é uma participante de um outro reality. Eu acho que não tem porquê fazer isso aqui fora. Já é mais, né? É, gente, já é difícil pra todos eles que estão lá. Então, assim, pra que derrubar a conta, uma trabalheira danada? Melhor quer se vingar, né? Porque é justiça, vingança, não sei. Faz quando ela cair no paredão. Ou se não vão lá, o tempo que tá gastando com ela, volta lá pra eliminar a Yasmin, que é então o problema do negócio. Mas esse negócio do Instagram é... Olha, o brasileiro tá com tempo. Não, não, isso que eu ia falar. Falta de estratégia. Aí que tá. O povo não tem inteligência emocional. Ao invés de ficar apertando lá, vão lá votar pra tirar Yasmin, deixa a mulher, deixa o Instagram dela. É isso que eu ia falar. Por isso que às vezes eu amo como age o povo brasileiro, e às vezes eu detesto e fico revoltado. Porque o brasileiro é um povo muito passional. Gente. Em nenhum lugar do mundo um grão-hermano, o Big Brother é o grão-hermano nos países hispanohablantes. Sim, 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 eu sei. Nos Estados Unidos, lógico, tem audiência, o programa tem repercussão, mas essa guerra que existe na rede social é só no Brasil. Porque é um país muito passional. É, é um povo emocional. O pessoal tá achando que o Davi faz parte da família e que a Lady Ellen é inimigo número um, como se fosse um político corrupto. E não é. Calma, gente. Não vou te falar, hein. Normalmente, quem fica brigando em reality, quando sai aqui fora, vira tudo amigo. Aí vocês ficam com essa cara aí depois. Porque eu tenho certeza que o Rodriguinho ainda vai ser amigo do Davi. Eu tenho certeza. Você acha isso? Eu tenho certeza absoluta. Porque o Davi já falou que é um negócio de jogo. O Rodrigo também já falou que ele já entendeu o jogo. Então, assim, eu acho que às vezes o pessoal compra um barulho danado, quando chega lá fora... E vou te falar, eu que trabalho também com ex-participante de reality, que você sabe, quando as pessoas também falam ah, eu odeio fulano, quando vê a pessoa na rua, quer tirar foto. É, tem isso também. Aí eu torcia por você. Aí a gente olha bem, assim, pra cara da pessoa. Torcia mesmo, é? Torcia mesmo. Aí vamos lá stalkear pra ver qual o teu nome no Instagram. Entendeu? Mas, assim, é... O povo é emocionado. Um dia ele ama, outro dia ele odeia. Mas é... É, infelizmente, é isso, né? Tem como a gente colocar a imagem do Instagram da Lady Ellen? Nem acha. Não acha. Não existe. Ou seja, se você seguir a Lady Ellen, você não segue Max. Nesse momento você não segue Max. Nesse momento ela está inabilitada. Eu vou até ver se o dado é divulgada. É, agora existe todo um processo de entrar com recurso no Instagram. Exato. Fazer um pedido via plataforma e tal, e eu sei que volta, né? Pode até gastar um dinheirinho, pode até perder algumas horas no ar. E é prejudicial pra Lady Ellen também, porque ela não está eliminada. É importante ir pra página dela, né? Pra equipe dela até tentar... Tá engajando. Engajar e tentar limpar a imagem, né? Pegar algum erro do Davi e colocar ali. Eles estão sem esse direito. Isso não é justo, né? Porque os ADMs têm o direito de trabalhar, né? E cabe a você aceitar esses conteúdos ou não. Agora, você impossibilitar alguém de trabalhar também não é legal. Não, não é nem um pouquinho legal, não. Eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que a vingança ou a justiça, né? Seja como lá as pessoas entendam, tem que ser feita ali no jogo. Vai lá no Globoplay, gente. Exato. Aí vou gastar o tempo lá, sabe? É, e não ameaçar a família, xingar filho, xingar irmã. Isso não tem nada a ver. Isso transcende ao jogo. Gente, a pessoa vai passar pra você, não sabe nem que você existe. Aí tu tava fazendo um negócio desse da internet, pra quê? Destruindo a vida do outro, gente? Você acha que a partir desse momento, não na minha visão e talvez não na sua visão, a Lady Ellen se torna a principal vilã, com o que ela fez ontem, a principal vilã do Big Brother Brasil 24, ela supera Rodriguinho. Eu falo em relação ao ranço que o público ficou pra um determinado participante. Você acha que ao jogar as roupas do Davi na piscina, ela é, agora, mais detestada do que foi Rodriguinho, do que foi Nizam, do que vai ser a Yasmin, do que foi Vanessa Camargo? Você acha que ela assume esse protagonismo como a vilã do Big Brother? Eu vi até o Lucas Coca Penteado, que você conhece muito bem. Sim. Olha lá, ó. O Lucas. Não, ele até disse, ele disse que era o padrão Carol Conca. Carol, fica tranquila que você vai ser superada. Não, eu também acho que não. Você acha que ela assume o posto de a grande vilã do Big Brother Brasil? Não, ela não é vilã. Ela é apenas uma pessoa que tá no embate com o Davi. Porque tem pessoas, por mais que tenha gente que não gostou, tem gente que adorou. Gente, eu adorei o que ela fez. Você gostou também. A gente tá aqui falando sobre o assunto, ela criou entretenimento, ela também tá mostrando como que, talvez, vocês em casa também devam reagir em situações como essa, quando alguém tá te provocando, te provocando pra você não cair na pilha, sabe? Eu acho que tem coisas que a gente pode refletir no nosso dia a dia. Tipo, se alguém tá me provocando ao nível que a Leite tá fazendo, se ele dá um tapa nela, o que acontece? Quem é o errado? Se ele dá um tapa, é ele, ó. É ele. Então, a gente precisa também tirar lições disso. Eu acho que não é só sobre ser vilã. É sobre a gente entender qual é o enredo todo. Ela entrou numa roubada, como a gente falou, de ficar defendendo quem não deveria, quem não tá nem aí pra ela na prática. E aí, a gente tem que tirar de lição. Esse Big Brother, eu ainda tenho por mim que a maior vilã é a Lani. É a Lani? É, no fundo, se a gente for analisar, é. Depois que o Davi voltou, de diversos paredões, e aí ela que tava junto lá, manipulando pra poder botar o Davi, pra jogar ele pra fora, ajudou pra colocar a cunhã, pra afetar ele, e agora ela tá junto, eu acho que o pior inimigo é o que se faz de amigo. E que fala baixinho, que não grita. Eu não suporto ela também. Eu gosto de gente que já chega, ó, que nem o Rodriguinho, você, você é meu rival, eu vou em cima de você, a Lady, eu vou e pá, não sei, é isso que eu acho que é interessante. Eu também acho. É que nem a Fernanda, a Fernanda tem embaixo. Gente, é que nem a Fernanda e a própria Pitel falou. A Bia tem problema com as duas. Por que que ela botou Yasmin, que é a pessoa que ficava dando a roupa pra ela, pra vestir, e não tinha nada? Por quê? Porque também tem pessoas que são manipuláveis, ou elas também estão entrando no jogo, porque já sabem que o Davi é o cara do jogo. Todo mundo já leu que o Davi bateu, voltou, bateu, voltou. Não, todo mundo, e tudo que, todos os inimigos dele já caíram. Todos os inimigos dele já caíram. Tipo, você é inimiga do cara, o Bim tá quietinho lá, meu filho, só tá ali na rápida. O Bim lá nem murchou no jogo, né? Ele murchou no jogo, porque ele já entendeu também que o Davi, né, a própria Yasmin falou, exterminador de camarote. Exterminador.